Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Mário. Gente, é o seguinte, é o seguinte que hoje, delicinha. Hoje eu vim aqui pra falar pra vocês sobre algumas informações que nós tivemos acesso através do Bill Motoka. Pra quem não sabe, o Bill é um dos maiores canais quando o assunto é antecipação de notícia, ele tem uma rede de contatos muito grande. E eu recebi muitas mensagens da galera pra pedir pra mim opinar em cima do que foi tido no vídeo do Bill. E pelo vídeo do Bill, muitas antecipações que nós já vínhamos aqui entregando pra vocês. Parece que vão se concretizar, meus amigos. Então a gente vai trocar uma ideia aqui, porque finalmente veremos algumas mudanças que pode agradar uma galera e pode desagradar outra, tá, meus amigos? Eu já vou adiantando aqui pra vocês, porque muita coisa que nós esperávamos, alguma coisa ali, uma coisa pelo menos que eu esperava que pelo menos tinha uma pequena esperança que mudasse, não mudou. Infelizmente, não mudou e a gente vai discutir nesse vídeo. Então eu já te convido a se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like. Convido você também a ativar o sininho e se você precisar de um seguro, correto Santana na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. E hoje a gente vai trocar uma ideia legal, beleza? Então bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós com o print da FZ25, porque dadas as últimas informações, mudanças estão vindo, né? E nós já viemos sempre aqui atualizando vocês pra não botar tanta expectativa assim na Yamaha, porque a Yamaha, ela tem esse modo desoperante, né? Ela tem esse jeito de trabalhar, que ela só muda o que ela tem que mudar em última instância, tá, meus amigos? Ela vai fazer o máximo que ela puder pra tirar de proveito da situação sem precisar mudar as coisas. Afinal de contas, a FZ25 é uma moto que vende muito, tá, meus amigos? E também vou fazer um vídeo falando a respeito da Lander também, das informações aqui que nós tivemos acesso, beleza? Então, meus amigos, tudo isso que eu vou mostrar pra vocês hoje foi tirado de informação do canal do Bill Motorka, tá? No final do vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo dele, beleza? Mas vamos lá, meus amigos, o que o Bill entregou pra nós agora na segunda... na segundo vídeo dele, né, com as informações do oráculo. que a FZ25 vai ter mudanças singelas, exatamente. Vão ter pequenas mudanças na carenagem, tudo isso aqui que nós já estamos acostumados a ver na FZ25, pode ter algumas mudanças, tá, meus amigos? Principalmente aqui nas carenagens do tanque. Pra quem não sabe, né, a FZ25 já é todo plástico aqui no tanque, né? Já venho falando pra vocês que é uma tendência de mercado cada vez mais usar plástico. E eu fico pensando que é um pouco de hipocrisia nessa parte, porque pensa bem, eles vão... fala que é a norma de laser poluentes, né, pra não poluir o meio ambiente, mas aí investe mais no plástico, aí eu não sei, né? Tira daqui, põe ali e comenta aí o que vocês acham. Mas agora teremos algumas mudanças singelas na carenagem. Outra coisa também que vai acontecer na FZ25 são as novas sedas que não serão mais halógenas, segundo o próprio Bill Motorker, que ele disse lá no vídeo dele, que agora a FZ virá full LED, mas eu já tava na hora de vir full LED essa moto também. Outra informação também que chegou pra nós aqui é referente ao painel. O painel dela é o mesmo painel da MT15. Eu vou colocar na tela pra vocês verem. O painel não é o mesmo, né, é parecido, né, um painel maior. Então não será o mesmo painel da R15, e sim parecido, tá, meus amigos? Então vai lembrar um pouco. Finalmente teremos um contador de marcha, né, um da Cômodo decente e tudo mais, o Trip, enfim, né. Infelizmente demorou bastante pra chegar esse painel, né, mas pelas informações virá um novo painel e é muito parecido com o painel da R15. Então já é uma boa notícia, né? Não tem como falar que não é uma boa notícia, é uma boa notícia sim. Por mais que seja uma notícia que tá chegando de uma forma bem atrasada, né, mas se trata de uma boa notícia, tá bom? Outra coisa também é que o motor, uma coisa que eu já vim antecipando aqui pra vocês, que o motor foi somente adequado, meus amigos. Teve uma adequação de motor, com certeza, eu acho que esse motor deve ter perdido potência. Então de 21 cavalos deve ter caído pra 20,5, se eu não me engano, tá? Ou tem pessoas falando que deve ter caído pra 19 cavalos. Eu acho que a Yamaha não iria fazer isso, mas... Vindo da Yamaha, né, meus amigos, a gente já tem que se preparar aí pra se surpreender com pouco, tá, meus amigos? Então, esse motor aí, se não vier adequado da forma nova agora, eu já não digo nada, tá? Pode ser que ele já venha com uma perda de potência bem acentuada, tá, meus amigos? Tem gente achando que vai ser uma perda de potência, ou não, né? Pode chegar amanhã e a Yamaha ter explorado no último que deu nesse motor, que ele ter mantido a potência dele, porque é um motor com o mesmo projeto desde 2006, beleza? Outra coisa também que a galera pediu muito na FZ25 é o câmbio, meus amigos. Exatamente, pedimos mudança no câmbio, que eu já venho falando pra você que já tá na hora já de ter um novo câmbio de 6 marchas e a Yamaha não mudou o câmbio, segundo as informações que o Bill trouxe pra nós. Então o câmbio continuou com 5 marchas, meus amigos. Exatamente, o câmbio da FZ25 ainda continua com 5 marchas. Tem gente que fala que não tem que mudar mesmo, tem que manter esse mesmo projeto com o mesmo câmbio, fala que não tem o porquê mudar, mas eu já, eu discordo, tá, meus amigos? Porque nós estamos vendo o mercado indo pra um lado na inovação ali dos motores, o câmbio e tudo mais, e a Yamaha lá tá estagnada. Por toda certeza é uma moto que ainda vai vender muito, né? Porque comparado ao preço da sua principal concorrente, que é a CB300, em muitos lugares a FZ25 chega num valor bem ok, né? Bem ok, assim, não vou falar que é um valor muito bom, porque hoje em dia é meio complicado a gente falar num valor bom aqui no Brasil, mas é um valor ok comparado a CB300 em demais localidades, que chega até quase 30 mil reais, pasmem, tá? Mas a FZ25, ela chega num valor até que, né, coerente, se for ver. E também podemos ver novas cores, tá? Novas cores na FZ25. Eu já mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar de novo o projeto que o Lailson fez da FZ25. Bem, Kayamarra podia ter feito esse mesmo projeto aqui na FZ25, né? E ter deixado mais ou menos assim aqui. Você vê que o Lailson, ele manja demais, né? Faz um projeto legal. Vamos ver se o novo projeto da FZ250 será nessa linha ou continuará nessa linha aqui, né? Com as novas montagens que tá tendo aí. Eu acho que é difícil, né, meus amigos? Isso aqui, infelizmente, só nas renderizações pra gente ver algo desse tipo. Vai vir mais do mesmo com a mudança singela nas canenagens e agora, né, full LED. E com o motor adequado. É basicamente isso. Então é isso, né, meus amigos? Estamos vendo mais uma vez a Yamaha vindo com mudanças, né, pro nosso mercado. Mas pelo menos o painel mudou. O painel mudou e teve algumas mudanças ali na canenagem. Mas acredito que não é tudo isso também, né? Acredito que não vai ser aquela mudança assim na canenagem. Vai ter ali uma abertura maior pra entrada de ar, mas vai ser basicamente mais do mesmo, né? Isso aí a gente já espera na FZ25. Mas o câmbio, que era a minha esperança também, de vir logo na FZ25, pelo menos um câmbio atualizado. Sei lá, né, velho? Algum resquício aí. Comenta aí o que vocês acham, né? Mas pelas últimas informações, não teremos um câmbio atualizado na FZ25. Fechou, meus amigos? Estamos juntos. Com toda certeza, na Landa também não virá. E eu tenho algumas informações da Landa também pra passar pra vocês. Fechou? Estamos juntos. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Infelizmente, não é dessa vez que veremos a FZ25 com seis marchas. Eu quero ver o preço. Quero ver o preço, como que vai chegar. Porque não teve mudanças assim, né? Que façam jus ao preço que virasse a mão. Já tô até vendo já. Vamos ver. Beleza? Estamos juntos. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. E fui. Transcrição e Legendas por Query Obrigado.